Música Sei que você não entende Esse meu amor de cão Que lá minha mãe morde Na mesma equação Faço cara de corpinho E engano como te dão Mas se muda com carinho Esse é meu amor de cão Entenda essa verdade Quando o morro dá de saudade Quando o morro dá de paixão Faço cara de corpinho Eu engano a multidão Mas se muda com carinho Esse é meu amor de cão Entenda essa verdade Quando o morro dá de saudade Quando o morro dá de paixão Entenda essa verdade Quando o morro dá de saudade Quando o morro dá de paixão Quando o morro dá de saudade Quando o morro dá de saudade E aí E aí E aí E aí